PING PONG Bebê TEN Uau! É a família D dos tubarões! Bebê tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Bebê tubarão, tchurú tchurú, tubarão, tchurú tchurú, tubarão, tchurú tchurú, tubarão! Mamãe, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Mamãe, tubarão, tchurú tchurú, tubarão, tchurú tchurú, tubarão, tchurú tchurú, tubarão! Papai, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Papai, tubarão, tchurú tchurú, tubarão, tchurú tchurú, tubarão, tchurú tchurú, tubarão! Bobó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovó, tubarão, 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 tubarão Vovó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovó, tubarão, 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 tubarão Tubarões, tubarões, dedos tubarões Mexe, 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 família de dedos Bebê! Mamãe! Papai! Vovó! Vovó! Somos a família Tubarão! Bebê, Tubarão e sua bola Mamãe Tubarão se maquiou Papai Tubarão faxinou A vovó Tubarão foi pescar O vovó Tubarão chorou Durudurudu Indo pra casa Bebê Tubarão e sua bola Mamãe Tubarão se maquiou Papai Tubarão faxinou A vovó Tubarão foi pescar O vovó Tubarão chorou Durudurudu Indo pra casa Prédio do oceano Vamos descer! Padaria Do tubarão Academia Do cavalo marinho Escolinha Do golfinho Vamos, vamos, vamos descer mais O correio Da tartaruga Delegacia Da baleia É o banco Da lula Vamos, vamos, vamos descer mais Lava rápido Da raia Posto de gasolina Do povo Loja de roupas Da enguia Vamos, vamos, vamos descer mais Prédio do oceano Prédio do oceano Vamos, vamos descer mais O trio do oceano Aqui, aqui estamos nós Nossa, que cheiro bom! Bem-vindos ao restaurante do Peixe Sapo Venho para o prédio do oceano Ai, eu tô entediado Não tem nada divertido pra fazer? Bebê tubarão foi lá fora brincar Em um escondido návio pirata Ele se divertiu muito E chamou outro amigo tubarão pra brincar Eba! Ei, vem aqui, vamos brincar! O bebê e um amigo foram brincar Em um escondido návio pirata Eles se divertiram muito E chamaram outro amigo tubarão pra brincar Eba! Ei, vem aqui, vamos brincar! O bebê e seus amigos foram brincar Em um escondido návio pirata Eles se divertiram muito E chamaram outro amigo tubarão pra brincar Ei, vem aqui! Vamos brincar todos juntos! Você tá falando comigo? Clique, clique aqui Clique, clique ali Bubu aqui Bubu ali Dança, dança aqui Dança, dança ali Bebê tubarão foi viajar Turu, 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 turu 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 E conheceu alguns siris Turu 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 tu Querem brincar, querem brincar Não, não! Vamos fugir! Pobre bebê tubarão Turu 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 Bebê tubarão foi viajar Turuturutu E no caminho conheceu um polvo Turuturutu Você quer brincar? Você quer brincar? Não, não! Vou nadar! Pobre bebê tubarão Turuturutu Bebê tubarão foi viajar Turuturutu E conheceu um tubarão martelo Turuturutu Ei, bebê tubarão! Você quer brincar? Você quer brincar? Eu? Eu? Eu adoraria! O bebê tubarão tem um amigo Turuturutu Pessoal! Vamos dizer Olá! Com o bebê tubarão! Nadadeira direita Nadadeira esquerda Olá, amigos do oceano Turuturutu Diga olá com um sorrisão Turututu Olá, bom dia! Olá, senhor tartaruga! Olá, bebê tubarão! Bom dia, pequenas ostras! Oi, como vai? Nadadeira direita Nadadeira esquerda Olá, amigos do oceano Turutu Turutu Diga olá com um sorrisão Turututu Turututu Olá, bom dia! Olá, cavalo marinho! Como vai? Eu estou muito bem! Nadadeira direita Nadadeira esquerda Olá, bebê tubarão Turutu 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 Olá, amigos do oceano Turutu Turutu Tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Onde está? Aqui estou Aqui estou Como vai? Papai Tubarão 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 Vovó Tubarão Onde está? Aqui estou Aqui estou Como vai? Vovó Tubarão 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 Vovó Tubarão Onde está? Aqui estou Aqui estou Como vai? Vovô tubarão, 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 tubarão Tubarões, tubarões, dedos tubarões Mexe, 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 familiar de dedos Temos um problema Vamos nessa Iô, iô, gentis policiais Por favor ajudem os animais marinhos Ai, eles estão enrolados Não briguem, somos amigos Iô, iô, super gentis Policiais Iô, iô, corajosos policiais Podem ajudar o meu amigo Ai, ele ficou preso Não se preocupe, meu amigo Iô, iô, super corajosos Policiais Legal! Legal! Bebê tubarão, 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 tubarão Mamãe tubarão, tubo, 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 Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Uau, que incrível Na, 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 savana Na, 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 na Na, 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 na Essa é a savana Dedo flamingo, dedo flamingo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Um, dois, três, quatro Dedo elefante, dedo elefante Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Dedo búfalo, dedo búfalo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Dedo girafa, dedo girafa Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Onde? Estou aqui! Dedo zebra, dedo zebra Onde está? Aqui estou, aqui estou Não está me vendo? Na, 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 na Savana, na, na, na Na, 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 na Família de dedos! Bebê tubarão Perdeu o dente Começou a chorar A mãezinha querida Acho que o meu dente Eu perdi Não se preocupe Você vai ter seu dente de novo Você terá seu dente de novo Dente, dente Meu dente afiado Bebê tubarão Seu dente nasceu e parou De chorar Eba, eba A mãezinha querida Olha aqui, olha aqui Meu dente voltou Ah, eu te falei Meu amor, bebê tubarão Dente, dente Meu dente afiado Ei, querem ver uma mágica? O velho tubarão, ele faz mágica Com uma varinha mágica O velho tubarão nada pelo mar Incrível! Show de mágica! O velho tubarão, ele faz mágica Com uma varinha mágica O velho tubarão nada pelo mar Incrível! Show de mágica! O velho tubarão, ele faz mágica Com uma varinha mágica O velho tubarão nada pelo mar 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 Obrigado, velho tubarão! Qual é o seu sonho? Bebê tubarão Me diz o que você quer ser bebê tubarão Eu quero ser um cantor Vou cantar com cantores famosos Eu quero ser um pintor Os meus quadros vão estar em museus Eu quero ser um cientista Vou voltar no tempo dos dinossauros Eu quero ser um arquiteto Eu vou construir um grande arranha-céu Eu quero ser um músico Eu vou fazer concertos ao redor do mundo Eu quero ser um astronauta Eu vou conhecer alienígenas Onde estamos? Estamos no mundo dino Dedo bebê, dedo bebê, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Dedo mamãe, dedo mamãe, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Dedo papai, dedo papai, onde está? Aqui estou, aqui estou, como... Opa! Opa! Dedo vovó, dedo vovó, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Dedo vovó, dedo vovó, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Tirano, tirano, tiranossauro rex Pisa, pisa, morde, morde, família de dedos Vamos fazer um piquenique! TIRURURU, TIRURURU TIRURURU, TIRURURU Tá tão claro o sol já saiu, hoje é um dia ensolarado Coloque um chapéu, use óculos de sol, vamos fazer um pique-nique Vamos lá! Tá tão claro o sol já saiu, hoje é um dia ensolarado Coloque um chapéu, use óculos de sol, vamos fazer um pique-nique Vamos lá! Somos o super hipertril do oceano Bebe, tubarão! Titi! William! Vamos lá! Somos o trio que todo mundo ama Com as aventuras mais legais Bebe, tubarão! O fofo do trio Titi! O durão do trio William! O cérebro do trio O super hipertril do oceano Somos o super hipertril do oceano Bebe, tubarão! Titi! William! Vamos lá! Somos o trio que todo mundo ama Por favor, levante! Vamos nos mexer! Amigos tubarões Mexam-se tubarões! Mexam-se tubarões! Super tubarões! Vamos assustar! Mexa, mexa, mexa! Balance a cabeça! Dança dos tubarões! Amigos tubarões Amigos tubarões Mexam-se tubarões Super tubarões Vamos assustar! Da esquerda pra direita Dance como quiser Dança dos tubarões! Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Tuturu, deviu-tu-tu-tu Tubarão kommen briga Vovó tubarão Dub, deviu-tu-tu-tu Tubarão Vou caçar Origins Guens Vovó tubarão Dub, deviu-tu-tu-tu-tu-tuvo Sou caça Gim, vagin Caça Gim, vagin Foge, 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 foge São os e salvos, são os e salvos São os e salvos, são os e salvos É o fim, é o fim É o fim Ai, a minha cauda sumiu! Você viu a minha cauda, minha cauda do bebê tubarão Você viu a minha cauda amarela e crescente Uma cauda de raia pra ficar De cavalo marinho para pegar algas Ai, não, 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 não são a minha cauda Você viu a minha cauda, minha cauda do bebê tubarão Você viu a minha cauda amarela e crescente Calda de baiaco para amar De dragão marinho pra incubar uns ovos Ai, não, 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 não são a minha cauda Tá bom, eu vou procurar a minha cauda mais uma vez Duru 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 Você viu a minha cauda, minha cauda, minha cauda do bebê tubarão Você viu a minha cauda amarela e crescente Calda de baleia para fazer onda De peixe e espada para nadar rápido Ai, não, 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 não São a minha cauda Brilhe, brilhe, brilhe sobre o mar Ah, senhor sol, sol, senhor sol dourado Brilhe sobre o mar Ah, senhor sol, sol, senhor sol dourado Tá tão escuro aqui A vovó tá pedindo por você Venha, por favor, pra que eu possa tricotar Ah, senhor sol, sol, senhor sol dourado Brilhe sobre o mar Senhor sol dourado Senhor sol dourado Ah, senhor sol, sol, senhor sol dourado Brilhe sobre o mar Ah, senhor sol, sol, senhor sol dourado Tá muito frio aqui O vovô tá pedindo por você Venha, por favor, pra eu sentir o calor Ah, senhor sol, sol, senhor sol dourado Venha, por favor, venha, por favor Brilhe sobre o mar Opostos! Grande e pequeno Longo e curto Todos juntos Opostos! Que dia de sol incrível Vem brincar com os bichinhos Cadê eles? Dedo cachorro, dedo cachorro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Dedo gato, dedo gato, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Dedo coelho, dedo coelho, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Pula, pulinho, pula, 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 pulinho Aqui estou, pulinho Dedo pássaro, dedo, pássaro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Piu, 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 piu Dedo ouriço, dedo ouriço, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Cadê você? Aqui estou! Pula Piu Aqui estou! Dedos bichinhos Mexe, 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 mexe Família de dedos Aqui estou! Papai, papai! Cadê o papai? Cadê o papai? Estou aqui, estou aqui Como você vai? Vou bem, obrigado Vamos fugir Vamos fugir Mamãe, mamãe Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Estou aqui, estou aqui Como você vai? Vou bem, obrigada Vamos fugir Vamos fugir Ufa! Todos a salvo! Pão conchinha Bem quentinho Pão conchinha quentinho Pão conchinha Pão conchinha Um centavo, dois centavos Pão conchinha Dê pros seus amigos Dê pros seus bebês Um centavo, dois centavos Pão conchinha Pão conchinha Pão conchinha Pão conchinha Um centavo, dois centavos Pão conchinha Pão conchinha Dê pros seus amigos Dê pros seus bebês Um centavo, dois centavos Pão conchinha Pão conchinha Pão conchinha Bem quentinho Pão conchinha quentinho Um, um, número um Quem vai cantar? Um, um, número um Um bebê tubarão Canta Duru-du-du-du-du Duru-du-du-du-du Dois, dois, número dois Quem vai cantar? Duas bebês baleias Cantam Duru-du-du-du-du Duru-du-du-du-du Três, três, número três Quem vai cantar? Três tartaruguinhas cantam Du-ru-du-ru-du Du-ru-du-ru-du Quatro, quatro, número quatro Quem vai cantar? Quatro bebês raias cantam Du-ru-du-ru-du Du-ru-du-ru-du Cinco, cinco, número cinco Quem vai cantar? Cinco bebês ostras cantam Du-ru-du-ru-du Um, dois, três, quatro, cinco Hey! Uau! Que o Teano tão lindo! Olha! É a família de dedos dos tubarões! Vamos brincar juntos! Bebê, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Bebê, turu-du-du-du-du Tubarão, turu-du-du-du Mamãe, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Mamãe, tubarão, tubarão Papai, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Papai, tubarão, tubarão Vovó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovó, tubarão, tubarão Vovó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovó, tubarão, tubarão Tubarões, tubarões, a família de dedos Mexe, 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 se te evitar Feliz, feliz, triste, triste Bravo, bravo, surpresa, surpresa Se você está feliz, já pode rir Se você está triste, vai chorar Se está bravo, respire fundo Se está surpreso, pode pular Puxa vida! Fome, fome Assustado Envergonhado Com muito sono Se tem fome, a barriga vai rontar Fome! Se tem medo, os olhos vai cobrir Se está envergonhado, se disfarce Se está com sono, pode bocejar Mar colorido, mar colorido Onde está o vermelho? Vermelho 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 Ciri vermelho Anêmona vermelha Vermelho, vermelho E... Vermelha Estrela do mar Onde está o verde? Verde 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 Cavalo marinho Verde Alga Verde 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 E... O verde Tartaruga marinho Onde está o azul? Azul 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 Peixe azul Baleia azul 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 E... Meu papai tubarão Onde está o amarelo? Amarelo 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 Peixe amarelo Baleia azul Amarelo 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 E... A minha cor Amarelo 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 Tá lendo um livro na sala de estar Papai tomando banho no banheiro Vovó tá tricotando lá no quarto E o vovô fazendo pão na cozinha Sala, banheiro, quarto e a cozinha Tchuru 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 Bem-vindos à minha casa! Sala, banheiro, quarto e a cozinha Tchuru, 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 tchuru Tchuru, tchuru, tchuru Bem-vindos à minha casa! Sim! Damas e cavalheiros, sejam bem-vindos ao concerto da Orquestra da Família Tobarão! Apresentando o violino! Bebê toca o violino Bebê toca o violino Mamãe toca o clarinete Tchuru, 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 tchuru Papai toca o trompete Papai toca o trompete Vovó toca o piano Plim, 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 plim Vovó toca o piano Plim, 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 plim Vovó toca o tambor Plim, 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 plim Vovó toca o tambor Plim, 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 plim Vamos tocar tudo junto! A Orquestra dos Tubarões A Orquestra dos Tubarões A Orquestra dos Tubarões A Orquestra dos Tubarões Obrigado por escutarem! Somos a Orquestra da Família Tubarão! Viva! Viva! Desfile do oceano Aí vem a Família Tubarão Desfile do oceano Amigos, venham desfilar com a gente Tem muitos amigos logo ali! Ei, vamos desfilar juntos! Nada, 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 nada Gira, 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 gira Infla, 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 infla É o desfile feliz do mar Desfile do oceano Aí vem a Família Tubarão Desfile do oceano Amigos, venham desfilar com a gente Tem raios de luz logo ali! Vamos dar uma olhada! Pua, 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 pua Zumbi, 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 zumbi Estala, 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 estala É o desfile feliz do mar Olá, amigos do Beber Tubarão! Vocês estão prontos? Um, dois, vamos lá! Um, dois, vamos lá! Três, quatro, isso aí! Hora do treino do Beber Tubarão Eu consigo! Eu consigo! É! Nós conseguimos! É! Vamos sair! Vamos ficar saudáveis e fortes Duro do direita Duro do direita Vai pra direita E pular Pular! Pular! Duro do esquerda A mamãe ligou Pro médico E ele disse Nada de peixinhos pulando na alga Doutor Bebê Tubarão Os peixinhos estão pulando na alga De novo! Dois peixinhos pulavam na alga Um caiu e bateu a cabeça A mamãe ligou pro médico A mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de peixinhos pulando na alga Um peixinho pulava na alga Ele caiu e bateu a cabeça A mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de peixinhos pulando na alga E dançar? Pode? Hmm... Dançar tudo bem Aí sim! Mãe... Dança com a gente! Hey! Olha eu sou Lu, Lu, Sando, como eu paro Fiz pra você ser uns bolinhos de ostra Parecem doce, se vou comer um Mas os soluços não param Olha o soluçando como eu paro Tente ficar de cabeça pra baixo Parece legal, gal, gal, eu vou tentar Mas os soluços não param Tente prender, ver a respiração E conte até dez! Um, dois, três! Não! E se beber, ver um copo de suco Que susto! E os soluços finalmente pararam Me ajuda! Damas e cavalheiros Deixem-me apresentar o melhor dueto do mar Sou um bebê peixe e amo cantar Bebê tubarão é meu melhor amigo Nadamos juntos, pulamos juntos Com os melhores amigos do mar Bebê tubarão! Sou um bebê tubarão e amo dançar William é meu melhor amigo Nadamos juntos, pulamos juntos Os melhores amigos do mar William, bebê tubarão Somos os melhores amigos do mar Toca aqui! Cantamos juntos, dançamos juntos Os melhores amigos do mar Melhores amigos do mar Alga nas costas O que tenho aqui? Uma vela nas costas Quem sou eu? Me chamo Peixe Vela Ush! E ush! Tenho uma vela grande Vamos nadar! Espera! Alga nos olhos O que tenho aqui? Um martelo no rosto Quem sou eu? Me chamo Tubarão Martelo Pisca e pisca! Tenho um martelo legal Consigo te ver Quem tá aí? Alga na cabeça O que tenho aqui? Uma lâmpada na cabeça Quem sou eu? Me chamo Peixe Tamboril Brilha e brilha Tenho uma lâmpada brilhante Me siga! Hum... Uma raia? Ahn... Cavalo Marinho? Sou só a alga! É Páscoa Tchurutiu Caça os ovos Tchurutiu É tão fabuloso Tchurutiu Vamos caçar os ovos Cadê você? Cadê você? Ovo florido Eu estou bem aqui Ovo florido Cadê você? Cadê você? Ovo colorido Eu estou bem aqui Ovo colorido Cadê você? Cadê você? Ovo bolinhas Eu estou bem aqui Ovo bolinhas Cadê você? Cadê você? Ovo listrado Eu estou bem aqui Ovo listrado Oelho da Páscoa Tchurutiu Caça os ovos Tchurutiu Tão fabuloso Tchurutiu Quem vai achar o último? Eu vou! Cadê você? Cadê você? Ovo brilhante Eu estou bem aqui Ovo brilhante Uau! Fabuloso Tô perdido Bebê tubarão se perdeu na floresta Onde eu tô? Bebê tubarão se perdeu na floresta Onde eu tô? Ah, ele deixou migalhas Mas o peixe comeu tudo Lindo pra casa Tá difícil de voltar Bebê tubarão se perdeu na floresta Onde eu tô? Bebê tubarão se perdeu na floresta Onde eu tô? Ah, ele deixou pedrinhas Mas o Siri pegou tudo Lindo pra casa Tá difícil de voltar Bebê tubarão se perdeu na floresta O que é isso? Bebê tubarão se perdeu na floresta Uau! Veja isso! Uma casa de biscoitos E vim o que tem dentro Bebê tubarão encontrou seus amigos Querido, leve essa cesta para vovó Sim, mamãe! As rodas desse ônibus vão girar Vão girar Vão girar As rodas desse ônibus vão girar Por todo o mar O Siri na rocha, pinça, 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 pinça O Siri na rocha, pinça, pinça, por todo o mar Eles me assustam A enguinha no escuro pisca e pisca, 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 pisca A enguinha no escuro pisca e pisca por todo o mar A baleia com sua boca abre e fecha Abre e fecha, abre e fecha A baleia com sua boca abre e fecha por todo o mar O tubarão faz durududu, durududu, durududu O tubarão faz durududu, porno do mar Oh, meu netinho! Vem aqui! Há dez peixes no fundo do mar! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez! Um peixe, dois peixes, três, quatro, cinco peixes Seis peixes, sete peixes, oito, nove, dez peixes Ah, não! Um tubarão, um tubarão, lá vem um bebê tubarão Vou fugir! Vou fugir! É melhor fugir! Vai! Dez peixes, nove peixes, oito, sete, seis peixes Cinco peixes, quatro peixes Três, dois, um peixe Não tem peixe, não tem peixe Não tem peixe no mar! Tubarão, tubarão Só um bebê tubarão Só queria ser seu amigo! Hum! Tubarão, du-du-du-du, amarelo Du-du-du, tubarão Du-du-du-du, du-du-du-du-du-du-du-ba-ba Havia um tubarão que era amarelo Era tubarão, era tubarão Era tubarão, tubarão Era o seu nome Havia um tubarão que era amarelo Era tubarão Era tubarão, tubarão era o seu nome Havia um tubarão que era amarelo Era tubarão, tubarão era o seu nome É um bebê tubarão, tubarão que mexe a cauda É um bebê tubarão que bate a barbatana Bebê tubarão, mexe a cauda Bebê tubarão, bate a barbatana Bebê tubarão, esmostre os dentes Bebê tubarão, isso é tudo Bebê tubarão, tubarão que gira a cauda Ha ha, tira Ha ha É um bebê tubarão, mexe a barbatana Mexe, ha ha, vira, ha ha Bebê tubarão, mexe a cauda Bebê tubarão, bate a barbatana Bebê tubarão, esconda os dentes Bebê tubarão, diga adeus Calda, ha ha, mexe, ha ha Gira, ha ha, bate, ha ha No fundo do mar No fundo do mar No fundo do mar Profundo mar No fundo do mar Você pode ver Tubarão sereia Tubarão sereia Venham aqui, venham aqui, fiquem comigo, sou tubarão sereia Venham aqui, venham aqui, brinquem com os meus amiguinhos Tubarão sereia, mal pode esperar, pra começar a aventura Acima do mar, acima do mar, o que tem lá, acima do grande mar Acima do mar, acima do mar, eu posso ver estrelinhas, turu, turu Venham aqui, venham aqui, fiquem comigo, sou tubarão sereia Venham aqui, venham aqui, aqui, brinquem com os meus amiguinhos, turu, turu, turu Até mais estrelinhas, turu, turu Brilha, brilha, tubarão, como você é então? Lá em cima deve estar, bem no alto vai brilhar Brilha, brilha, tubarão, como você é então? Brilha, brilha, tubarão, como você é então? Lá em cima deve estar, bem no alto vai brilhar Brilha, brilha, tubarão, como você é então? Tubarões! Atenção! Tubarões! Comecem! Já vi um tubarão dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois sou um bebê tubarão Tubarões! Atenção! Tubarões! Comecem! Na bandeira direita! Já vi um tubarão dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois sou um bebê tubarão Tubarões! Atenção! Tubarões! Comecem! Na bandeira direita! Na bandeira esquerda! Já vi um tubarão dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois sou um bebê tubarão Tubarões! Atenção! Tubarões! Comecem! Na bandeira direita! Na bandeira esquerda! Calda! Já vi um tubarão dançando por aqui Olhe bem pra mim, foi só um bebê tubarão Tubarões, atenção! Tubarões, comecem! Nadadeira direita, nadadeira esquerda, cauda! Uma giradinha! Já vi um tubarão dançando por aqui Olhe bem pra mim, foi só um bebê tubarão Tubarões, atenção! Tubarões, dispensados! Tubarões! Agitem! Tubarões, tubarões, vamos vencer! Tubarões, tubarões, vamos vencer! Gire, gire, gire igual a mim! Bata! Faz nadadeiras igual a mim! Mexa! Mexa sua calda igual a mim! Duru, 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 duru! Duru, duru, balança! Duru, dua a cabeça! Mexe, 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 mexe sem parar! Vai, vai, bebê tubarão! Corre, bebê tubarão! Tubarão, tubarão, vença! Bebê! Tubarões! Agitem! Duru, 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 balança! Duru, dua a cabeça! Mexe, 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 mexe sem parar! Vai, vai, bebê tubarão! Corre, bebê tubarão! Tubarão, tubarão, vença! Bebê! Vamos lá, bebê tubarão! Vamos achar as formas! Nadando pelo mar, nadando pelo mar Consegue achar as formas daqui no mar! Duru, 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 circula! Bolvo! Duru, 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 triângulo! Lula! Duru, 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 quadrado! É o tubarão martelo! Nadando pelo mar, nadando pelo mar Consegue achar as formas aqui no mar! Duru, 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 diamante! Raya! Duru, 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 estrela! Estrela do mar! Duru, duru, coração! Oh! São cavalos marinhos! Formas do mar! Sou o bebê tubarão! Duru, 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 eu sei tocar! Xilofone! Sim, toca o xilofone! Jingidong, xilofone! Jingidong, dingidong! Jingidong, xilofone! Jingidong, dingidong! Sou a mamãe tubarão! Tchu, tchu, rú, tchu, rú, tchu! Eu sei tocar! Flautapã! Sim, toca o flautapã! Tchu, 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 flautapã! Tchu, 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 tchu! Tchu, 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 flautapã! Tchu, 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 tchu! Sou o papai tubarão! Tchu, 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 tchu! Eu sei tocar! Conga! Sim, toca o aconga! Bum de bum de conga! Bum de bum, bum de bum! Bum de bum de conga! Bum de bum de bum! Sou a vovó do barão Eu sei tocar Maracas! Se toco as maracas Mexe, mexe, maracas Mexe, 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 mexe Mexe, mexe, maracas Mexe, mexe, mexe Sou o vovó do barão Eu sei tocar Ukulele! Sim, toca o ukulele Dinga, dinga, ukulele Dinga, 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 ukulele Dinga, 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 ding Dô, dô, dô Papai, tubarão Mimimi, mamãe, tubarão Sola, sol, fami, fami, redebe, tubarão Há três tubarões por todo o oceano Papai, mamãe, bebê tubarão Papai tubarão Canta du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Mãe tubarão canta, turu-turu-turu-turu Mamãe tubarão canta, turu-turu-turu Bebê tubarão canta, turu-turu-turu Três tubarões, aí eu estou Três tubarões, dó, reviva, sol, la, siga Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-bidu-bop Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-bidu-bop Lá no mar, onde ninguém vai Três pequenos tubarões brincam com uma bola Joga a bola aqui e bate ali E eles nadam, nadam, nadam pra pegar a bola Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-bidu-bop E eles nadam, nadam, nadam pra pegar a bola Parem de exame, mamãe ou vão se perder Mas o bebê e seus amigos querem brincar mais E passam pela mamãe rapidinho E eles nadam, nadam, nadam por todo o mar Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-bidu-bop E eles nadam, nadam, nadam por todo o mar Tamborinho sussurra Não entrem aqui Bebê tubarão diz Estamos perdidos O tamborinho mostra o caminho de volta E eles nadam, nadam, nadam de volta pra casar Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-bidu-bop E eles nadam, nadam, nadam de volta pra casar Seis peixinhos que eu conheci Gordinhos, magrinhos e de olhos grandes Mas veio o polvo e os assustou Bum! Bum! Foge! Foge! Vai, 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 embora vai, polvo Seis peixinhos que eu conheci Gordinhos, magrinhos e de olhos Grandes, mas feio O polvo e os assustou Fogi, fogi Vai, 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 embora, vai, polvo Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no Youtube!